Olá pessoal, aqui é o Cido Rodrigues e no vídeo anterior eu estava explicando a jornada do cliente, que é a pessoa que não sabe que tem um problema, aí ela descobre que tem um problema ou um sonho para realizar, aí ela começa a pesquisar como resolver o problema ou realizar esse sonho, aí ela começa a comparar as possibilidades, as opções que ela tem para realizar este desejo, esse sonho ou para resolver esse problema que ela tem e somente depois de comparar ela vai escolher uma empresa e vai fechar o negócio. Porém, é importante nós entendermos, vou até pegar aqui uma outra cor, eu acho que esse amarelo aqui, vamos ver se ele funciona bem. O que acontece na jornada do cliente? O que as empresas, você como empresário, você como profissional liberal, você que tem algo para vender, seja um produto ou serviço, e mesmo você que está no mercado industrial, porque às vezes as pessoas falam assim, Cido, mas isso só funciona no mercado de consumidor, de comércio, de produtos e serviços de pequeno valor. Não, isso é ainda mais poderoso no mercado de auto-ticket. Se você tem uma pequena indústria, se você tem um negócio que vende soluções de auto-ticket, soluções personalizadas para os seus clientes, isso aqui tem ainda muito mais valor. Porque quando a pessoa está comparando um celular, ela conhece as especificações e ela só vai olhar preço. Mas quando você está vendendo, por exemplo, um serviço de engenharia, um serviço de arquitetura, um serviço de contabilidade, por exemplo, se você é uma escola, então você não é um commodities. Você tem coisas diferentes que você pode oferecer, você tem diferenciais que precisam ser destacados para que você seja considerado. E por que isto? Porque antes da pessoa dar o dinheiro, existe aqui uma parede. Esta a gente chama de parede das objeções. São aquelas paredes que são feitas de tijolos de dúvidas sobre se o seu preço é o melhor, se você realmente tem competência para entregar o que está prometendo, se essa empresa vai dar algum problema no futuro. Então a pessoa tem medo, antes de dar o dinheiro, ela tem medo de fazer um negócio ruim. Então para atravessar esta parede e ter acesso ao dinheiro do cliente, nós temos que atuar aonde? Nós temos que atuar neste momento aqui do cliente. Ou seja, quando ele descobre que tem um problema, quando ele está pesquisando, quem ele encontra? Ele encontra você? E quando ele encontra você e começa a te comparar, como que está a sua comunicação? O que você diz? Faz sentido para ele? Você fala para o coração do cliente ou você apenas fica repetindo um monte de coisas técnicas? Por exemplo, a gente tem ajudado alguns contadores a se reposicionar no mercado. E é muito comum, o que você faz? Contabilidade. Contabilidade nós temos milhares de empresas que fazem. Hoje funciona mais o contador consultor. E aí a gente precisa construir e mostrar para este cliente que ao contratar esse contador, por exemplo, ele não está contratando apenas gente que cuida de burocracia. Ele está contratando um consultor, uma pessoa que vai orientá-lo e ajudá-lo a crescer. Como que isso pode ser feito? Como que a gente pode ir além do discurso? Entendendo que neste momento há algumas coisas que a gente pode fazer. E o que são essas coisas que nós podemos fazer aqui? Primeiro, você... aí é onde entra o site, mas não qualquer site, né? Não qualquer site. É um site que realmente fale para o problema ou o sonho do cliente. Ok? Então, o site precisa... a sua comunicação online precisa ser construída para tocar a dor ou estimular o sonho do cliente. Para finalmente você ter uma chance de fazer isso. Então, o site precisa ser levado isso em consideração. Mas não só isso, gente. Porque quando a pessoa está pesquisando aqui na internet, ela vai se esbarrar com muitos conteúdos. Os seus competidores estão lá, os seus amigos inimigos estão lá. Terá muita gente falando coisas similares ao que você está falando. Então, é importante povoar a internet com conteúdos relevantes oferecidos pela sua empresa, onde, à medida que o cliente está se movimentando, procurando uma maneira de resolver o problema ou realizar o sonho, ele esbarre em seu site, ele esbarre em um vídeo, ou mais de um vídeo. De repente, pode fazer uma sequência de vídeos educando o seu cliente sobre o problema que você resolve, dando informação útil para ele, mostrando para ele os caminhos que ele pode seguir para realizar o sonho ou o problema. Outra coisa que você pode fazer são PDFs. Os arquivos em PDFs, eles são muito úteis para ajudar as pessoas a resolverem problemas. Por exemplo, se alguém está em busca de um advogado previdenciário, principalmente nesse momento em que a gente está tendo muitas mudanças aí no nosso processo previdenciário no Brasil. Então, as aposentadorias, tem muita gente correndo atrás de soluções. Não seria mais fácil alguém conversar com quem já entregou um PDF, já gravou um vídeo explicando alguma coisa sobre o assunto, ou seja, ele já se esbarrou em algo que o educou. Então, podem ser vídeos, podem ser PDF, podem ser áudios. Áudios eu coloquei, bom, isso aqui deveria ser um, sei lá, um CD, talvez, talvez áudios, né? Porque hoje em dia é tudo online, né? Tudo online. Então, você pode fazer podcast, você pode fazer uma série de conteúdos, espalhar pela internet para educar. Então, no momento que ele estiver pesquisando, ele vai esbarrar no seu conteúdo. Mas ter um site, ter conteúdo nas redes sociais e fazer vídeos sem uma estratégia, também não adianta. E disto eu vou falar no próximo vídeo. E disto eu vou falar no próximo vídeo.